Foi, agora voltou. Será que é pra ficar mesmo? Será que é de verdade? Vamos ver, né? Xânia, vamos ver se agora resolve definitivamente. Olha, Xânia, que ele tá apaixonadíssimo, ele está, porque saiu a carta do amor, a carta dos namorados. E essa carta diz assim, ele está numa bruta indecisão, porque parece-me que tem uma outra aí no pedaço. Vai depender de você, mas se você botar uma fé forte, ele fica do teu lado mesmo e vai ser uma grande festa de amor, tenho certeza. Mas ela ainda quer saber, eu sei porque o Walderson lê e anota aqui as perguntinhas, né? Se ela deve arrumar outro? Vamos ver, Cláudia. Será que deve, Xânia, arrumar outro? Vamos ver aqui o que o tarot te indica. Olha, Xânia, só se for pra você fazer picuinha pra ele, porque o outro eu acho que não vai ser tão legal como esse. Saiu o diabo, então é cutucar o diabo com vara curta. Depois acontecem aí umas coisas difíceis e você não sabe porquê. Fica com esse que parece que agora ele veio para ficar, definitivamente. Beleza, vamos pra próxima. Eva de Almeida Torres, da rua Conde, de Azumar, número 301, Vila Nive. A Eva, ela diz que é viúva, está muito carente, enjoada de ficar sozinha. E ela quer saber se ela vai casar de novo, se ela vai encontrar alguém, Cláudia. Vamos ver? Vamos nessa aí, hein, Eva. Será que seu Adão ainda está por aí? Olha, está, mas está um pouco escondido, Eva. Ele vai chegar, mas ele ainda está um pouco perdido, passeando aí pela rua. Saiu a carta do Eremita. É uma carta de lentidão. Ele deve chegar, não antes de três anos. Mas, quando a gente tem fé, aparece e a gente fica super bem. Demora um pouquinho, mas espero que compense a espera toda. Espero que compense mesmo. Vê, a gente tem 11 anos aqui, 3 anos passa tão rapidinho. É verdade. Ele podia chegar um pouquinho antes, né, Eone? Mas, espera, né, um pouquinho. Só, espera mais um pouquinho. Cláudia, só uma última carta. Aqui é de Ribeirão Pires, ela fala um monte de coisa e ela diz assim, eu gostaria que você falasse alguma coisa para mim. A energia positiva faz um bem enorme. Eu quero um pouco de energia positiva. Então, me ajude, me dê uma carta aqui, para a gente deixar uma energia positiva para todos vocês. Esta é uma carta muito interessante. A carta do pendurado, do sacrifício. É muito importante, nos dias de hoje, deixar de encarar a vida como um sacrifício e olhá-la como um sacro ofício. Um trabalho sagrado. Por quê? Viver implica em responsabilidade. Agora, viver bem implica em prazer, implica em alegria. Então, nós temos que fazer o nosso trabalho sagrado, levando alegria e bom viver para todas as pessoas. E não adianta os outros ficarem felizes. Isso começa da gente. Se a gente ficar feliz, a gente fica com saúde, bonito, com dinheiro no bolso e a vida fica muito melhor. Cláudia, super beijo. Falou e disse. E a próxima semana. Beijo para você. Obrigado. Valdeção, obrigada pela participação. Ele estará aqui com a gente. Estará na festa também, né, Valde? Deixa eu ver. Estará lá com esse tal bom que você tem. E nós vamos seguindo já com mulheres e a Ione com vocês. E aí, vamos seguindo com a Márcia Maria chegando com mais uma recomendação especial da linha Passe Flora para vocês. Boa tarde, Márcia. Como vai? Bem, Ione. Boa tarde. E nós vamos falar do kit anti-obesidade da Passe Flora. Tchau. Tchau.